Gente, vamos lá. Primeira questão é Cudê dizendo claramente que o resultado, a derrota foi injusta, que o Inter não merecia perder pela postura que teve, pelo jeito que jogou, por ter conseguido se impor no gramado sintético lá da arena. Ele conhece todo o histórico, sabe que o Inter ainda não ganhou no gramado sintético e tudo mais, só queria que fosse a primeira vez e não foi. E aí vem esse segundo ponto. O gramado sintético foi amplamente falado. Numas duas ou três respostas, o próprio Cudê citou esse assunto. Com respeito e educação, não criticou ninguém, não botou o dedo na cara de ninguém, foi num bom tom. Mas ele claramente falou ele dizendo assim, olha só. A primeira questão é, se o Inter tivesse jogado num gramado natural, ele teria colocado os jogadores titulares pra jogar. Mas tem dois fatores que levaram ele a decidir pela preservação e colocar um time em reserva. O primeiro é justamente o gramado. E o segundo é o fato do Fluminense ter jogado um dia antes. E aí vem uma outra questão que o Cudê disse. Ele disse, olha, a situação é a seguinte. Todo jogo que a gente faz num gramado natural demora dois dias pro jogador estar 100% recuperado. No gramado sintético demora três. Se esse jogo do Inter já foi na quinta, sexta, sábado e domingo se recuperando, ele teria só a segunda dos jogadores plenos pra jogar na terça-feira. É um tanto quanto arriscado. E ele decidiu não pagar esse preço e assim ter os jogadores melhores pra treinar, se adaptar e tudo mais. Mas se fosse um gramado normal, se fosse uma condição normal, ele teria colocado a força máxima. E aí vamos pro fight e tal, vamos ver o que vai dar. Mais ainda sobre gramado. Insisto que em bom tom, sem criticar além do tom as pessoas, mas dizendo assim, é outro esporte o que acontece aqui. A bola corre numa outra velocidade e o quique da bola também é completamente diferente. Os caras precisam dessa adaptação e que não é fácil. Mesmo assim o Cudê gostou, tá? Achou interessante a maneira que o Inter jogou e tudo mais.